Música Passeando aqui no Memorial Padre Cícero, encontramos pessoas da nossa região, né? Alagoas, Maceió, especificamente Santa Luzia do Norte. Conversando com Maria Silene aqui, ela que vai falar um pouco de uma experiência vivida e uma graça alcançada ao meu Padre Cícero. O que você tem a falar? Qual foi a graça alcançada em devoção ao Padre Cícero? A graça que eu tenho alcançada do Padre Cícero, porque quando a minha filha ia completar 4 anos, ela teve paralisia infantil e ela não andava. Então, através de uma muda e surda, ela fez uma promessa para minha filha vir para o Juazeiro de Preto. E ela ficou boa. Ela veio para o Juazeiro de Preto com 4 anos, ela subiu as 14 estações, fora esse pedaço do rancho todinho, ela subiu de pé em pé. Não queria ajuda de ninguém. A gente ficava com medo. Minha filha, as perras estão doendo, porque ela não veio comigo, veio com a minha sogra. As perras estão doendo, ela não. Eu quero ir de pés. E ela subiu daqui do centro até nas pedras. De pés foi e veio de pés. E até hoje, graças a Deus, a minha filha não sente nada nas pernas, voltou a andar. E eu creio que foi a intercessão dele. Agora foi um sacrifício para a gente entender como ela tinha feito essa promessa, como foi que a gente ia pagar. Ela foi no quarto da minha sogra, pegou meu padrinho Ciso e através dela, mostrando meu padrinho Ciso, a gente conheceu. Ela fez a roupa, que é a cor, o tamanho das mangas, comprido, um pano na cabeça preto, para ela fazer as visitas e depois deixar na casa do meu padrinho Ciso, o pano. E por obra e graça dele, Jesus Cristo atendeu e ela, minha filha, está aí, boa. Não sente nada mais nas minhas pernas. Eu percebo que é um motivo de dizer assim, até falar, a sua falando é de emoção, de se emocionar. Então percebemos que é uma graça mesmo e a sua se deve isso muito à intercessão do padre Ciso. De meu padrinho Ciso e eu amo muito ele por isso. Porque ele, quem crer, verá a glória. Uma história, um testemunho, isso até aumenta a fé dos rumeiros em saber que essas situações não estão distantes, estão perto. E vamos conversar com a própria, com a Neide, que ela está achando desse passeio. O que o coração dela deseja hoje passar para os rumeiros que visitam aqui o padre Cícero. Neide, muito bom o passeio aqui, Juazeiro. É maravilhoso, né? Ver o que o padre Cícero deixou e assim, aumentar a fé de cada um de nós que vem aqui. E assim, eu louvo e agradeço a Deus por tudo que ele fez. E que as pessoas que têm graça recebida por meio da intercessão dele, que nós possamos dar testemunho daquilo que ele intercedeu por cada um de nós para que ele receba a beatificação e seja santo. E que meu padrinho Cícero rogue a Deus por nós lá no céu. Eu peço a esse povo que recebeu a graça do padre Cícero Irmão Batista, que tenha coragem de falar, que nem a minha filha teve e eu tive, porque foi no rádio da Melissa Maculada que eu vi o padre falando. Que as pessoas que tivessem recebido a graça, a cura dele falassem para ajudar. Então eu peço a esse povo que recebeu essa graça, muitas e muitas graças. Tenha coragem, tenha coragem e fale que é para ele vir logo, se ele se virar santo. Porque no nosso coração ele já é, né? Só no do padre, no papa que precisa ele ser, mas no nosso coração ele já é santo. Muito obrigado e faça bom trabalho. Amém. Mais um momento vivido aqui, com pessoas que visitam aqui. Sabemos que as intercessões do padre Cícero são alcançadas em várias definições de graça pelos rumeiros que frequentam aqui em Juazeiro do Norte. E Alagoas, mais um representante, posso dizer assim, de Santa Luzia do Norte, deixou aí o que é a impressão, o que é a artefé e o que é ser rumeiro junto aqui à terra do padre Cícero Irmão Batista, né? Aqui em Juazeiro do Norte. Carlos Produções, para Maceió. A Cícero Irmão Batista, né? Que você é planejada? O que é a artefé e 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 a artefé.